Pessoal, tudo bom? Boa tarde! Aqui é Jorge Júnior, da SSLC. Estou aqui com muitos alunos da nossa escola, a nossa coordenadora de nome de steia, Paula. Hoje nós estamos celebrando esse evento realizado pelo Conselho Brasileiro de 200 anos de dependência do Brasil. Então, venham conosco celebrar 200 anos de dependência do Brasil. Tchau! Tchau!